Tiaguinho está em turnê pelo Brasil com um novo álbum, batizado de Só Vem. A música, Energia Surreal, um dos hits do novo trabalho, já tem mais de 8 milhões de visualizações e é uma das mais tocadas no país. O cantor esteve hoje nos estúdios da Rádio Sim em Vitória. Ele faz show em Vila Velha e falou um pouquinho sobre o que o público pode esperar dessa nova fase. É o meu sétimo álbum da carreira solo, estou hiper feliz com a aceitação do público. É um disco inédito, são 21 músicas inéditas, tem a participação da Ludmilla, na música Só Vem, inclusive, que dá nome ao disco. Pode esperar o de sempre, eu sou uma incógnita musical, eu escuto muita coisa, óbvio que moro no samba, moro no pagode, mas visito outros gêneros e dentro do meu som isso fica nítido. Nesse disco não é diferente, eu também faço algumas misturas, mas isso sempre calçado pelo samba, que é o que me faz feliz. TEMPORAL 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 TEMPORAL